Plano de Washington Os americanos não se inspiraram apenas em estruturas de civilizações antigas que prosperaram há milhares de anos. Muitos dos fundadores dos Estados Unidos, incluindo Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e George Washington, tinham profundos conhecimentos da cultura antiga. Colombo, em seu relato de experiência, em 11 de outubro de 1492, disse que viu uma luz e que ela guiou até os Estados Unidos. Chegando lá, ele nomeou essa terra de novo mundo. E esse título sempre se seguiu na história da América, sendo nomeado como o país da liberdade de expressão, religião e a busca pela felicidade. E esses princípios foram incorporados pela primeira vez até então em uma sociedade na história da humanidade. A América sempre foi considerada um novo mundo, incluindo com a criação da república. Washington, Jefferson, Franklin, James Mattingson, todos esses pensadores e muitos outros eram fascinados pelos gregos e troianos da antiguidade. E é por isso que lá existe a instituição nomeada Senado, que é originada da Roma Antiga. E por isso toda a arquitetura é baseada nos modelos clássicos, pilares, domos e etc. Como uma também homenagem aos grandes pensadores do mundo antigo, que foi onde todo esse pensamento se originou. Logo após o início da Guerra da Independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, as 13 colônias formalmente romperam os laços com a Inglaterra. E todos esses fundadores da América adotaram então as ideias do iluminismo, um movimento social que valorizava a ciência em detrimento da superstição e os direitos humanos individuais, em detrimento daquilo que eles acreditavam ser a tirania das monarquias europeias. Grande parte desta filosofia veio de um conceito do quinto século antes de Cristo, chamada a pluralidade dos mundos. A arquitetura, em suma, é muito importante na maçonaria, que traz em seus símbolos figuras da arquitetura e o G em seu próprio centro, que significa geometry. Eles acreditam em um deus nomeado de o Grande Arquiteto, e o significado da palavra arquiteto é razão, arte e beleza, sendo incorporado nesse simbolismo. A sua origem data do período renascentista, que resgatou conhecimentos perdidos dos gregos e romanos antigos, e de acordo com os registros históricos, todos os signatários da Declaração da Independência e Constituição eram maçons, incluindo quase todos os fundadores. E o mestre maçom, George Washington, fundou toda a cidade de acordo com os rituais, técnicas e métodos arquitetônicos da maçonaria. O obelisco possui 170 metros, e é o maior do mundo. E ele também foi construído em relação às Pleiades Estelares, assim como no mundo antigo. Existe muito simbolismo por trás dos Estados Unidos. A nota de dólar é a mais esotérica do planeta. O traçado da cidade também carrega um grande simbolismo, e ele foi implantado com a intenção de refletir a filosofia do governo e a geometria maçom. Se você observar Washington, tudo é geometricamente moldado. O Capitólio fica no centro. Os distritos estão divididos em quatro quadrantes, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. E quando você observa a cidade por cima, você vê o cruzamento das avenidas e cidades, formando formas geométricas, triângulos, retângulos, quadrados. O significado disso é que a cidade não foi planejada pensando na religião para controlar o povo, mas sim no método científico, geometria, na razão e beleza. Levantamento topográfico de Washington, usando um teodolito de ângulo e de trânsito usado na época. A trena flexível não existia, e para isso eles usavam uma corrente de 33 pés, que é uma medida que pode virar uma milha ou um acre. Pierre Lanfant foi o urbanista e desenhista da cidade de Washington, o planejador. E ele usou muita simetria, que na época era um conceito pouco utilizado na atualidade. As treze colônias orientais, vistas de cima, têm desenhos de linhas, ruas, campos e avenidas tortas, que era um conceito inglês, que veio quando eram colonialismos. E esses círculos eram pontos altos que ele explorou. Ele não quis ligar avenidas, e sim deixá-las todas paralelas, buscando a simetria do traçado e funcionalidade. City Beautiful O movimento City Beautiful nasceu nas décadas de 1890 e 1900, e pretendia reformar a arquitetura e o urbanismo americano, tendo como premissas o embelezamento e a grandeza monumental das cidades. O movimento não procurava a beleza por si mesmo, mas sim para o bem comum, para criar virtude moral e cívica das populações urbanas. Seus defensores acreditavam que tal embelezamento poderia, assim, promover uma ordem social harmoniosa, que aumentaria a qualidade de vida. O movimento surgiu nas grandes cidades americanas, em resposta ao crescimento e congestionamento das zonas habitacionais, uma consequência de altas taxas de natalidade, o aumento da imigração e a consolidação das migrações rurais para a cidade. Durou por várias décadas, e para além dos monumentos que deixou. Ele também influenciou fortemente o planejamento urbano ao longo do século XX, em especial no que diz respeito à posterior criação de projetos de conjuntos habitacionais nos Estados Unidos. Houve uma troca de influências entre o movimento City Beautiful e o movimento da cidade-jardim, o primeiro baseado nos esquemas formais clássicos e o segundo evocando a atmosfera rural. O fazer arquitetônico da City Beautiful extraía do monumento Bus Arts, do início do século XIX, a ênfase na necessidade de ordem, dignidade e harmonia dos espaços urbanos, assim como pregava a monumentalidade clássica como aspecto do planejamento. Porém, o idioma clássico era aplicado apenas parcialmente, no que diferia do neoclassicismo oitocentista, como um meio de criar uniformidade e harmonia. Uma das primeiras vezes que o ideal City Beautiful foi usado com a intenção de criar ordem social por meio do embelezamento foi o Plano Milã para o centro de Washington, como comemoração do centenário da cidade, e para complementar o projeto de Pierre Charles Le Fan de 1791, já então centenário também e ainda irrealizado em alguns aspectos. Os planejadores de Washington visitaram muitas das grandes capitais europeias com a intenção de dar a Washington a grandeza de cidades como Londres, Paris e Roma, criando um sentido de legitimação do governo em um tempo de levante social dos Estados Unidos. O plano removeu um tecido urbano degradado, que envolvia o Capitólio, colocando em seu lugar monumentos e edifícios governamentais, criou o National Mall e a Union Station, projetadas por Burham. Foi interrompido durante a Primeira Grande Guerra, em 1914-18, mas depois completado com a construção em 1922. Foi isso.